Dança 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 Você quer que você goste de mais rápida, não? Não, eu fiz tudo possível. Vamos lá, atrás, veja como se acontece. Estou bem, vamos lá. Não é possível ver a barzilsa música tão bacana, dá-me bem-vô! No, no, no! Claudio! What do you think, Claudio? We have to do it faster!